Música Ao chegar em sua 58ª edição, a Feira do Livro fortalece e aproxima cada vez mais a literatura do público gaúcho. Fundada em 1955, ela se estabeleceu no coração de Porto Alegre com apenas 14 bancas. Hoje ela já é reconhecida como o maior evento do gênero na céu aberto em toda a América. O que a feira tem a oferecer ao seu público? O que o público busca ao visitar os estandes aqui da Praça da Alfândega? Tudo isso você vai descobrir a partir de agora. A feira teve início em 1955. Sob o slogan, se o povo não vem à livraria, vamos levar a livraria ao povo. Foi então a primeira vez que os livros chegaram à atual Praça da Alfândega, que na época se chamava Senador Florencio. Naquele ano foram somente 14 bancas. Em 2012, o evento contou com 146 estandes, que abordam os mais diferentes gêneros literários. De lá pra cá, a feira mudou bastante, mas ainda é possível encontrar alguns expositores que ajudaram a construir a história desse evento tão importante, como a Livraria Aurora e a Martins Livreiro. A Aurora foi fundada em 1956, o fundador dela é o sétimo José Luiz L, que veio a falecer em 99. E agora na administração está o filho dele, Eduardo VII Luiz L. Eu trabalho lá há 22 anos com eles e desde a fundação da Feira do Livro, eles estão já desde a primeira até agora. Não falhamos nenhuma Feira do Livro até agora. A Martins Livreiro participa desde a segunda-feira do livro, mas desde a primeira-feira quem participa é a Aurora, que o Manuel de Santos Martins e o Luiz L, que fundaram a Aurora, estão desde a primeira. E depois se desfizeram da sociedade e a Martins Livreiro, posteriormente, a dois anos após, começou a participar e estamos até hoje. Ao passar por 58 edições, a feira foi evoluindo e aumentando o espaço físico. Hoje ela já ocupa 19 mil metros quadrados só com os estandes. Isso sem contar os ambientes paralelos à feira, que também recebem eventos ligados à programação, como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margues, o Cais do Porto, que recebe anualmente a sessão infantil e o deck de autógrafos, e o Memorial do Rio Grande do Sul, que tem áreas dedicadas a contar um pouco mais da história de alguns autores do nosso estado, e ainda recebe eventos interativos, como oficinas, mesas redondas e debates, onde autores e profissionais de diversas áreas têm a oportunidade de trocar ideias e discutir sobre diversos temas. Com tudo isso, a feira aumenta cada vez mais o número de visitantes e alcança a satisfação de quem expõe. Tem aumentado bastante, inclusive o número de barracas também está bem extenso, bem variado. O público, em geral, aumentou bastante também, de uns anos para cá. Essa feira foi a melhor feira que a gente já fez nos últimos oito anos. O espaço da feira está maior, está remodelado, está mais aberto, as pessoas conseguem circular melhor. As vendas estão superando todas as expectativas. Ao caminhar pelos estandes da feira do livro, fica fácil perceber que gêneros literários é o que não falta. Mas o que será que o público que visita o evento mais está procurando? Vamos descobrir. Eu leio tudo, sabe? Mas aquilo de Yuriveva e aquelas coisas, coisas indianas, eu gosto muito. É isso aí. De onde é isso? Espanhola, há 43 anos que estou aqui, né? Há muitos anos, sou brasileira. Está gostando da feira? O gosto, todos os anos eu venho aqui, todos os anos. Eu sempre compro algum livrinho, né? Qual é o gênero que a senhora mais está procurando na feira aqui hoje? Hoje eu estou procurando sobre esotéricos. Estou procurando um livro de canto para minha filha. Gosto muito de passear por aqui. Mesmo que eu não compre o contato com os livros, o manusear, o cheiro do livro é uma coisa muito boa. Alguma coisa de livros técnicos e literatura em geral. Está gostando da feira? Está bem bom. Inclusive pelos preços, estão bem bons. Na feira é possível se deparar com títulos de autores consagrados, como Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros e Monteiro Lobato. Mas os títulos da inglesa E.L. James, 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros e 50 tons de liberdade, se destacaram ao ficar com os três primeiros lugares em vendas. E quem encontrar o livro que tanto procura, ainda pode ter ele autografado pelo próprio autor. Isso graças à Praça de Autógrafos, que estreita a relação entre quem escreve e quem aprecia as obras. É um livro de histórias infantis, infanto-juvenis, com mensagens positivas, que ensina a criança, o jovem, a usar o poder da mente, a desejar fazer o melhor. Então são histórias infantis que na verdade são muito úteis para os pais e educadores, para saber como lidar com o jovem, como orientar. Esse livro é sobre o Porto Alegre, com o olhar do fotógrafo. Aquela coisa que tu passa todo dia e não enxerga. E com o fotógrafo, graças a Deus, tem o dom de enxergar. Como é que você está percebendo essa perda do livro que você está fazendo? Maravilhosa, ainda vai participando dela, fica melhor ainda. E seus autores ficam felizes com esse espaço e imagine quem recebe o autógrafo tão aguardado. Em primeiro lugar, o Ricardo Strick, autor de Porto Alegre Invisível, para mim é o melhor documentarista urbano que nós temos em Porto Alegre. Ele é incansável, está sempre com a máquina dele pronta a fazer um registro dessa cidade. Então eu não poderei me furtar desse momento de ter essa obra dele autografada por ele. Quem visita a feira ainda tem a oportunidade de se deparar com figuras características da cidade de Porto Alegre, como Freitas, que é fotógrafo e já se tornou uma referência turística na capital, por ser o último Lambi-Lambi. Olha, o Lambi-Lambi começou em Porto Alegre em 1910, na Praça 15. E o pessoal perguntava se a gente mete a cabeça para aprontar na máquina, né? Aí o pessoal disse, o que o senhor está fazendo? Está nebendo a fotografia? E aí, essa é a origem Lambi-Lambi. Outros diziam que o pessoal chegava na frente do espelho, se nebinha o todo, bigode, suíça, cavanhagem. Outros diziam que a gente metia as fotos na boca para ir recortando as fotos, pegava e botava as quatro fotos na boca, assim, ia pegando uma por uma e recortava as fotos, sabe? Aí diziam, ó, está nebendo a foto. Essas são as origens do Lambi-Lambi. Uma característica das fotos é o ar de época que elas causam, o que atrai muitos casais. O pessoal inventa as poses, né? Mas tem dado muita pose aqui, o pessoal se beijando, bem abraçado, sabe? Fica legal, bem apaixonado, né? A foto Lambi-Lambi tem aqui em glamour de apaixonado. Fica muito legal de antiguidade, é um retrato de época, né? Em 17 dias, a 58ª Feira do Livro de Porto Alegre alcançou a marca de 730 sessões de autógrafos, 196 mesas redondas, 196 atividades infantis, 85 apresentações artísticas e 32 oficinas. O evento recebeu em 2006 a Medalha da Ordem do Mérito Cultural pela Presidência da República. E em 2010, foi registrado como Patrimônio Imaterial da Cidade de Porto Alegre. Entre livros, oficinas, debates e autógrafos, a Feira do Livro de Porto Alegre se torna cada vez mais motivo de orgulho para os porto-alegrenses, os gaúchos e, acima de tudo, os adeptos da literatura. O nosso especial sobre a 58ª Feira do Livro de Porto Alegre fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!